Não, 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 quem fala sou eu que sou gay-mago. Eles também são gays, mas são mais gordos do que eu. Eu é que sou gay-mago. Eles iam a caminho de Belém, mas vieram queixar-se da concorrência. É que a verdade me engana! E é, nispa, anda no caminho dos Belém, Bé-a-simão, pá, no caminho dos Belém, Sampaio, no caminho dos Belém, pá... Tinha de ser neste estabelecimento, que você também frequenta. Não perca, amanhã, o Café do Surdo.